Olá, olá, meninas. Boa tarde. Já estamos ao vivo. A minha semana começa na terça-feira, né? Porque é o dia do nosso encontro marcado. Começa na terça-feira, às 16 horas, né? Porque eu falo que esse dia, pra mim, é o mais importante. Porque é o dia que a gente se encontra, que a gente bate esse papo bacana, que a gente troca dicas, né? Que eu aprendo muito com vocês. E, pra mim, isso é muito importante. Vamos lá. Boa tarde, meninas. Vamos vendo aqui. Maurícia Rosa, bem-vinda. Boa tarde, Maurícia. Bem-vinda. Maria Adelaide de Abreu Araújo, muito obrigada pelo carinho, Maria Adelaide. Muito obrigada mesmo. Uma boa tarde. Vamos aqui. Opa, já estamos aqui pra mim ver os comentários numa tela maior. Obrigado, meninas, pelo carinho. Maria Adelaide de Abreu Araújo, muito obrigada pelo carinho. Marcia Toscano, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Marcia Toscano, boa tarde. Eliana Leal, concebida. Boa tarde, Marcia. Marcia, boa tarde. Ela é de Nova Cruz, Rio Grande do Norte. A Marcia Toscano, nosso carinho, nosso beijo pra Rio Grande do Norte. Muita gratidão. Maria Concebida, boa tarde. Neuza Damião, bem-vinda, Neuza. Boa tarde. Ela disse que chegou na hora. Oba! Vai ter... Já marcou... Respondeu presente, né? Opa, deixa eu abrir, tem alguma coisa entrando aqui. Calma. Deixa eu tirar. Às vezes, clique em alguma coisa, né? Deixa eu já deixar aqui, meninas. O meu... Vê se eu consigo, né? Deixar o site. Meu site de venda. Deixa eu ver. Olha, eu vou olhar aqui no rascunho. Meu Deus, como que escreve isso aqui? Caraca, eu acho que eu não vou conseguir. Caraca. Olha, falando coisa de jovem, né? Como que escreve isso? Nossa, eu acho que eu não sei. Não vou saber escrever isso daqui. Deixa eu ver aqui. Opa, escrevi alguma coisa errada. Gente, e é complicado. Replicado. Leonor Alves. Boa tarde. Olga, bem-vinda. Boa tarde, Olga Souza. Boa tarde. Deixa eu ver se eu consigo, viu, meninas? Aí tem barra, barra. Eu não sei escrever isso de jeito nenhum. Não vou conseguir. Deixa quieto. Deixa quieto. Eu acho que eu já mandei, né, pra vocês, pra maioria, o meu link, né? É... Que é o site de vendas. Leonor Alves. Boa tarde, Leonor. Mauricéia Rosa. Sou de Suede Menussi, São... Suede Menussi, São Paulo. Nossa! Primeira vez que eu estou vendo esse nome. Será que eu li certo? Eu acho que sim. Talvez eu não fui nessa aula, que eu falo sempre assim. Mamãe falava, vai estudar. E a gente, muito cabeção, entendia, vai beijar. E faltei nessa aula. Bem-vinda. Muito obrigada, Mauricéia Rosa. Regina Pironcelli. Boa tarde. Deus abençoe grandemente nós todos. Sueli Benini. Eu também cheguei agora. Oba! Mas chegou a tempo. Boa tarde, Sueli. Maria... Deixa eu ver... Maria Mainete. Boa tarde. Ela é de Mojiguassu. Boa tarde. Maria de Jesus Mainete. Maria de Jesus, bem-vinda. Ilma Moraes. Boa tarde. De Portugal. Olha aqui a nossa gratidão para todos vocês. Para Portugal. Meninas, olha o nosso coração. Muito obrigada mesmo. Fernando Nunes. Boa tarde. Bem-vindo, menino. Beijo no coração. Muito obrigada pelo carinho, Fernando. Bem-vindo. Bem-vindo. Nossa, que felicidade ter você aqui com a gente nesses minutinhos nossos. Só de alegria. Fernando. Eu sei que você tem um trabalho. Deixa aí o seu contato também. Pode deixar nos comentários, tá? Como todas vocês que tem um trabalho aí. Pode deixar aí nos comentários o contato. Celular. Fala o sinal de fumaça. O que vocês quiserem para os clientes estarem encontrando vocês. Tá bom? Olga, muito obrigada pelo carinho. Eu não consegui escrever, mas a Olga, ó. Essa é a minha secretária, Olga. Muito obrigada, Olga. Tá? Que é o nosso link de venda. Muito obrigada mesmo. Norma Maria de Oliveira Carvalho. Boa tarde. A Tatá tá bem. Está de plantão. Plantão não. Fazendo estágio em UBS, né? Posto de Saúde. Nós aqui na roça chama Posto de Saúde. Parece que é UBS que fala. Sei lá. Mas tá bom. Tá ótima. Graças a Deus. Está amando, amando, amando o que ela está fazendo. Franciele Pets. Boa tarde. Ela é do Rio de Janeiro. Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Neuza Leme. Boa tarde, Neuza. Bem-vinda. Fernando, ó. Não some não. Deixa aí o seu contato de trabalho. Por favor, Fernando. Vera Bronzon. Chegou também. Ó, Vera. Ó o nosso coração. Muito obrigada. Ela manda lá uns coraçõezinhos. Muito obrigada, Vera. Muito obrigada mesmo. Graças a Deus estamos todas bem. Fala assim, nossa, desde lá do nosso comecinho, há um pouquinho mais de dois anos, todas as nossas meninas, eu sei que está aqui com a gente, que estão aí, firme e forte. E a gente ainda vai organizar, se Deus quiser, rapidão, o nosso encontro Mulheres que Bordam. Neide do Santos Barbosa da Silva, boa tarde, abraços para você também, muito obrigada. Ilma Moraes, boa tarde, muito obrigada, muito obrigada mesmo pelo carinho. Hoje eu vou atender aquela nossa amiga da live passada, que ela pediu para fazer, não é bainha aberta, é o ajur na fralda, né, porque dá também para fazer bainha aberta, mas eu vou passar hoje o ajur, como faço o ajur em fraldas, tá. Tamara Assunção, boa tarde, ela é de Sarapuí, Sarapuí, São Paulo, beijos Tamara, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E as pessoas que mandam, né, os joinhos, coraçõezinhos, olha, a gente não sabe, né, não dá para saber quem está mandando, mas olha a nossa gratidão, nosso coração, tá. Deixa eu ajeitar aqui, porque eu não estou me vendo, eu preciso ver, eu preciso ver eu. Ai, que engraçado. É, a Tamara, eu faço ponto cruz. Já fiz, viu Tamara? Hoje, algumas coisinhas, porque eu não enxergo mais. É, eu falo assim, que hoje eu só mal enxergo um gato, acho que agora o gato tem que ser do olho castanho, porque eu não estou enxergando nem um gato do olho azul, de tão ruim que fique. Mas é o probleminha mesmo. A Sueli Benini, valeu, muito obrigada Sueli. Então, o ponto cruz eu deixei ele meio adormecido, às vezes eu pego alguma coisinha, por isso eu fico mais no bordado livre, o xadrez, outros trabalhos, né, que não vai me atrapalhar tanto. Leia Bonfim, boa tarde Leia. Leia, deixa o contato novamente aí para as meninas te encontrar, tá bom? As meninas e os meninos que querem trabalhos personalizados, né, que a Leia também trabalha com os personalizados maravilhosos. A Leia é a crânio em ponto cruz, ela faz outros trabalhos, mas ponto cruz é divinamente o trabalho da Leia Bonfim. Muito obrigada pelo carinho Leia, muito obrigada mesmo, muito obrigada. Eu até vou desligar essa outra coisa aqui, porque isso aqui eu achei que eu fosse conseguir. Demora muito para ficar ali, eu sou lenta para digitar. Eu sou do tempo que fazia, quando se fazia datilografia, era chique, né, eu fiz datilografia. Ai, que chique hoje, essa máquina aqui é bem mais complicada. Antônia Felipe, bem-vinda. Antônia, você vai me levar para a escola hoje de novo para buscar o Felipe? É, mas não vai correndo, hein, vai que eu tropeço no caminho, hein, Antônia? Antônia, cuidado, devagar, você vai bem lentinho. Sou velhinha, tá? Não se esqueça. Velho não pode cair, você sabe, né? Então tá bom. Um beijo, Antônia Felipe, muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho sempre, tá? Muito obrigada. Deixa eu ver aqui quantos minutos... Estou até perdida nos minutos, mas eu acho que eu já estou com dez minutinhos, se não me engano. Se não me engano, nove ou dez minutinhos. Antônia, Antônia que sabe sempre, né, Antônia? Antônia, a Olga são as minhas secretárias, porque na falta da Tatá, né? A Tatá, graças a Deus, tá bem, tá gostando muito do que está fazendo, né? E a gente fica muito feliz com isso. Meninas, quem ainda não entrou lá no meu site de venda, ainda está faltando muita mercadoria. A gente não colocou tudo, mas já colocamos no ar. O principal que é as sacarias, né? Quem preferir comprar direto, continua, né? A gente no WhatsApp. Por lá vocês conseguem comprar parcelando no cartão, tá bom? E... Obrigado, Leia. Ó, valeu. Obrigado. É... Lá as parcelas, assim, no cartão. Tem todas essas vantagens, né? Aqui com a gente é só no... Com piques e tal, mas... Está lá, tá bom? Está lá, tem lá nossas toalhas, nossos trabalhos. Está faltando muita coisa ainda, tá? Que ainda está em projeto, que a gente vai colocando lá aos pouquinhos agora. Mas já está funcionando o nosso site de venda. Muito obrigada para as que já visitaram, que já falou comigo, tá? Que visitou lá o nosso site e acabou falando com a gente. Antônia, já 11 minutinhos, nossa... Vamos correr bordar. Vamos bordar então, meninas? Vou mostrar para vocês também a... Como fala? O pano da semana passada que eu ainda não coloquei, não fiz foto, que eu queria fazer o crochê e não deu tempo. Mas eu vou mostrar aqui para vocês o pano da semana passada. Deixa eu me encontrar aqui. Vou balançar um pouquinho, vou ficar meio tonta. Mais tonta do que sou, né? Oh, delícia! Isso é bom demais! Muito obrigada mesmo, meninas! Meninas, olha que isso eu já vou... Estou fazendo numa frase que eu já tinha começado a bordar, tá? Já tinha começado a bordar e vou fazer bainha aberta, porque essa a cliente quer com crochê. E quando a gente vai passar o crochê, vale muito a pena fazer a bainha aberta, né? Porque fica um crochê bem bonito. Olha, eu já vou falando aqui para vocês. Eu puxei aqui, olha, dá para ver, porque como a fralda é uma trama diferenciada da sacaria, eu puxei três fios. Pode puxar de três a quatro fios. E vou trabalhar com meadas, olha, e vou trabalhar com meadas, vou trabalhar com a lilás. Dois fios, tá? Olha, só dois fios, tá bom? Deixa eu mostrar aqui o pano da semana passada, que depois eu já vou fazer foto. E a gente passou esse daqui, né gente? Esse e esse aqui, olha. Ele ficou muito bonito. Fica bonito, fica, é um trabalho fácil e rápido de se fazer, tá? Já fiz o ajur, tá? O ajur, meu ajur é a mão, tá? Eu não faço ajur a máquina. Aqui na lateral é a máquina, eu não faço ajur. Mas eu costumo casear aqui com crochê a volta toda, tá? Eu faço ajur só nas duas pontas. Nas laterais, só a máquina. Então, vamos lá. Vamos no ajur que a nossa amiga pediu. Olha, é fralda, tem que tomar muito cuidado. É um tecido muito fininho, né? Essa é a cremer luxo, tá? Eu vou começar aqui mais pra frente um pouquinho. Tirar esse alfinete daqui, porque não vai precisar dele. Quem não tem muita prática, pode fazer o alinhavo, né gente? Faz o alinhavo e daí fica facinho. Olga, muito obrigada. Neuza Leme, muito obrigada. Minha net está travando. Filha, se acontecer, se eu sumir de repente, nós ficamos aqui três dias, final de semana, sem internet também. Aqui, eu vou trabalhar com dois fios, não vai nem dar nozinho. Olha, eu coloquei lá e vou... Aqui, não tem como a gente ficar contando fios. Deixa eu mostrar bem pertinho aqui pra vocês. Porque os fios da trama da fralda, ela é muito fininho. Então, a gente vai pegar um bloquinho... Deixa eu tirar esses alfinetes, que esses alfinetes me atrapalham. Eu só coloquei pra mostrar pra vocês. Quem não tem prática, pode fazer o alinhavo, né? Com uma linha branquinha, não tem problema. Olha, a gente vai pegando bloquinho... Olha... Deixa eu puxar esse fio, porque ele subiu, olha... Bloquinhos de uma quantia de fios, que a gente vê que não vai ficar muito feio. Estou trabalhando com armeadas, dois fios apenas... E aqui a gente vai trabalhando os bloquinhos. Fica muito bonito na hora de fazer o crochê, dá uma olhada. Tá meio fosco. Daqui a pouco eu mostro novamente. Quer aumentar um pouco mais daqui. Meu Zaleme... Duro morar no mato. Sim, senhora, duro. E pior, meu... Aqui não era nem pra ficar sem internet. Nossa, é fibra ótica. Não era pra ficar sem internet. E eu fiquei, final de semana, sem internet. O moço veio arrumar ontem à tarde. Olha... E a gente tem uma outra internet, né? Tem essa fibra ótica e tem uma outra. Não vou falar aqui o nome, mas é uma das mais importantes. Acho que tem várias, mas essa é uma das mais antigas. Antigamente era telefônica, hoje não é mais. E não pega também direito. Porque tem muita, muita, muitas árvores. É muito mato onde eu moro. Então, o sinal chega muito fraquinho aqui. Sol Ramos. Boa tarde, Sol. Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho. Cadê a nossa menina que pediu a bainha aberta de fraldas? Para... De fraldas, não. Para fazerem fraldas. Quem é a nossa menina que eu não lembro o nome? Olha, eu vou pegando de bloquinho. O segredo é a gente puxar para ficar esse buraquinho. Esse buraquinho é o que é a beleza do ponta-ajur. Olha. Posso fazer esse ponta-ajur no tecido de sacaria com a meada dois fios? Sim. Fica muito bonito também. Tá? Lá na sacaria vocês podem contar de quatro em quatro. Como eu costumo sempre fazer. Aqui a gente não tem... Eu não vou ficar contando porque é meio complicado. Eu pego um bloquinho e vou fazendo. Olha. Sabe? Um bloquinho muito pequeno. Um bloquinho... Como eu vou fazer crochê. Laura Ivete Silva. Boa tarde. Vou ser vovó novamente. Parabéns. 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 Maria de Fátima Cavalcante. Boa tarde. Bem-vinda. Mairi Bertes. Boa tarde. Raquel Abreu. Boa tarde. Bem-vinda, meninas. Meus termômetros são vocês. É pelo carinho, pelo amor, pela compreensão de vocês que eu estou sempre aqui às terças e sexta-feira. Queria eu poder fazer mais dias, mas vocês não iam resistir. Não iam aguentar. Iam cansada, Anice. Aí ia pedir pra Anice parar porque a Anice fala muito. Anice, que eu falo sempre pra vocês, né, meninas. Meu maior sonho era ser locutora de rodeio. Sabe aquelas locutoras de rodeio? Mas a voz não ajuda. Resolvi virar bordadeira. Mas a Anice não deixa de falar. Uma médica que ajuda a nossa família falou, Anice, toma cuidado com a sua voz. Você fala muito. Mas fazer o quê? É assim mesmo. Me falaram que eu tenho sangue italiano, de tanto que eu falo. Sei lá se italiano fala muito. Helena Matanó. Boa tarde, Anice. Tudo bem? Graças a Deus. Que bom falar com você. Beijos a todas as meninas. Boa tarde, Helena. Muito obrigada pelo carinho, Helena. Muito obrigada mesmo. Meninas, eu tenho a maioria de vocês. Eu tenho lá no WhatsApp. Mas vou falar que não dá tempo. Eu queria falar um bom dia, uma boa noite pra todas. Mas é difícil não dar tempo, viu, meninas. Desculpa, Anice. Aprendendo, Nisse, vou ser vovó. Ai, que delícia. Você não sabe... Ai, se você já é vovó pela primeira vez, você não sabe o quanto é bom. Que delícia ser vovó. Sueli Benini. Na parte onde a trama é mais fechada, você vai bordar. Estou bordando. Eu já peguei uma fralda que já está... Já estou... Olha. Estou bordando aqui o bordado livre. E aqui, sim, na parte mais fechada também. A volta toda dessa fralda, tá? É uma fralda grande. Uma fralda de... Aquelas tipo... Eu falo de mantinha, né? Uma manta de fralda, tá? E pra quem quer bordar ou pintar e não tem como montar, eu tenho muita... Eu tenho pra venda também as fraldas, viu, gente. Já montada, tá? Não assim com o ajur. Claro, com o ajur é algumas, né? É... Eu tenho elas montadas com acabamento, bordado em inglês. É... O tecido... Eu tenho vários modelos. Lá na loja tem algumas já que eu postei. Cintia Regina Lênis de Agel Ricardo. Boa tarde, Cintia. Bem-vinda. Gente, a trama da fralda, ela é bem... Tá vendo? Olha, ela é bem fininha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa trama. É trabalhar mesmo... É com carinho. Eu falo isso aqui... Por isso que... É pra criança, né, gente? A gente tem que trabalhar com carinho, né? Estou trabalhando com a meada, dois fios. Olha como vai ficando... Deixa eu arrumar aqui, porque parece que tá um pouquinho embaçando. Meu amor... Tenho água aqui, meu querido. Muito obrigada. Meu bebê trazendo água pra mim. Olha... Como que vai ficando, que eu vou passar crochê aqui. Então, na hora que a gente casear... For fazer aquele caseado aqui, ele fica muito bonito. Meire... Calera, bem-vinda, Meire. Dagma Moreira. Boa tarde, Dagma. Bem-vinda, Dagma. Muito obrigada pelo carinho. Eu aconselho a vocês não colocar em alfinete, como eu fiz. Isso daqui foi... Assim, sabe? Na pressa. Eu aconselho quem... Olha lá, tá vendo? Ela enrosca e ela sai fora. Ela puxa. Tem que tomar cuidado. Eu aconselho a fazer o alinhavo, pra quem não tem muita prática. Aqui, como eu estou... A gente vai fazendo no... É... Não é como a gente fazer sem estar gravando, né? Fazendo uma live. A gente faz com mais cuidadinho. Porque pode acontecer isso aqui, como aconteceu comigo que puxou. Por isso que tem que acontecer esses acidentes, pra mostrar pra vocês que não se deve fazer o que a gente se fez. Como diz, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Eu coloquei alfinete e os alfinetes podem enroscar a linha. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, sim. Porque a fralda, ela é muito... Ela é sensível. É pra criança, né? Então, ela é sensível. Aqui estou trabalhando com uma linha mesclada. Vou até te pegar aqui um montinho. Olha, com essa mescla. Que é a mesma que eu estou usando pra bordar. Depois eu vou passar um crochêzinho com uma linha mescla também, nesse tom. Então, ela desaparece. Mas pode fazer com a branca também. Eu aconselho fazer com assim. Com dois fios, pra ficar bem delicado. Eliana Leal Guimarães. Eu não dei conta de fazer o segundo ponto da última aula. Qual o segundo ponto? Você não deu conta. Verdade. Vai ser reprovado. Ai, brincadeirinha. Ó. Será que esse aqui é o mais fácil? O mais fácil é esse? Esse daqui é o mais fácil. Aqui no meio, como tinha um espaço grande, olha. Eu ia bordar, né? Fazer o bordado livre. E acabei fazendo esse daqui. Que é com... Puxar duas vezes. Que é o mesmo desse aqui, olha. Verdade. Eliana. Verdade. Mery Hall. Kkkk. Bem isso. Verdade. Bem isso. Eu não sei do que que ela... Eu, mas vou morrer junto. É a Eliana. Ai, tá. Ela disse que não conseguiu. Qual dos dois? O cruzadinho lá, o X? Corre lá no meu canal. Tá disponível lá o vídeo. Quem sabe você dá pausa, você consegue. Me chama no WhatsApp. Meu WhatsApp, ô Eliana, está aí no topo da página. Me chama no WhatsApp, a gente marca uns minutinhos, faz uma chamada de vídeo e eu te explico melhor. Não se apegue, não fica no perrengue não, meu bem. Pode me chamar, a gente marca, nem que for assim, a noitinha, o horário que eu estou mais disponível. Eu nunca estou disponível, mas pra vocês eu estou. É... A gente faz uma chamada de vídeo, tá bom? Eliana... O que que ela falou? Ficou torto! O que que... Ah, meu Deus! Ficou torto! Eliana, se você ainda não tem lá meu WhatsApp, adiciona, está aí no topo da página Bordados da Nice, se tem o meu WhatsApp disponível, se é alguma das meninas aí... Cadê as minhas secretárias? Coloca aí meu WhatsApp, 14997452013. Eu tenho de trabalho, mas eu ainda estou usando esse meu pessoal, tá? Me chame, a gente faz uma vídeo chamada, eu te explico pra você, tá bom? Não fica no perrengue não, meu bem. Eu faço isso com o maior amor, com o maior carinho. Olha, o segredo da fralda é carinho, fazer com calma, devagarzinho. Enfim, se a agulha entrar num pontinho aqui errado, ela já puxa, já fica exibida. Ela é toda, toda, viu? Exaura Pinto de Jesus. Quero relembrar esse é ponto... É, o pessoal também chama de ponto Paris. Eu chamo de Ajour, mas é o ponto Paris sim, tá? Tem uma menina que pediu na live passada, eu não lembro o nome dela. São tantas, né? Esse é o ponto Paris e também, conhecido também como Ajour. Ajour a mão, né? Porque tem o Ajour que o pessoal faz a máquina. Eu só faço a mão, eu não sei fazer a máquina. Aliás, não sei fazer não, a máquina custa muito caro. Maria Jorge, boa tarde, bem-vinda, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada mesmo. Eu estou bordando essa fralda, gente, estou bordando ela... Deixa eu puxar um pouquinho aqui, tá ficando escondidinho. Estou bordando ela em ponto... O bordado da vovó. O bordado livre. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já tá bem adiantada, né? Olha. O casalzinho na mata. Ela vai lá na frente com a cestinha e atrás com o senhorzinho com a bengala. Maria Jorge, boa tarde, Nisse. Bem-vinda, Maria Jorge. Muito obrigada pelo carinho. Isaura, pinto de Jesus. Que legal, gostei. Verdade, é caríssimo. Acho que tem uns 100 anos. Ai, verdade. A Cíntia Regina Lemes. Que belezinha. Ai, o bordado vai ficar lindo. A Olivia, boa tarde. A Olga já colocou aí meu telefone. Muito obrigada, Olga. Muito obrigada. Olha as minhas secretárias dando conta do recado. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Olga. Eu falei pro tatá, tatá, eu não dou conta de escrever. Eu falei, nossa, vó, mas é tão facinho. Mas eu não dou conta. Eu não dou conta. Ainda bem que eu tenho as minhas secretárias maravilhosas. Fabiana, boa tarde, minha linda. Boa tarde, prima querida. A Fabiana Aparecida de Bauru. Meu carinho, minha gratidão. Muito obrigada mesmo, Fabiana. Olha lá, hein. Tô te esperando aqui, Fabiana. Beijo nas crianças. A Cíntia Regina mandou um coração lindo, maravilhoso. Muito obrigada. Olha, gente, aqui não tem muito segredo, não. O segredo é... Quando for puxar o fio... Aqui, vamos fazer aqui na... Deixa eu colocar essa agulha aqui. Colocar, puxar o fio aqui na lateral. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pegar uma agulhinha, olha. Eu vou dobrar a largura que eu quero fazer o ajur, certo? Aí, eu vou pegar aqui... Tem que puxar uns três, quatro fios. Eu vou cortar porque ali é durinho. Então, eu corto aqui, olha. Deixa eu ver se eu consegui cortar. Olha como que a fralda é. Se você fizer um esforcinho, ela esgarça todinho. Eu vou puxar esses dois fios, olha. Tô puxando aqui dois fios. Aqui ela vai arrebentar porque é aquela parte mais grossa, tá vendo? Depois eu tiro esse pedaço. É só pra mostrar pra vocês. Já dá pra mim fazer aqui. Mas dá muito trabalho. Ali se enxerga pouco. Eu vou puxar mais dois fios. Por que dois fios? Seria quatro no total. São dois fios do direito e dois... Um fio do direito e um fio do avesso. Porque elas são duas tramas. Essa... A cremer luxo, ela tem a trama. São dois paninhos, olha. São dois paninhos. Então, eu puxo dois fios. Dois de um lado e dois do outro. Aqui ele vai arrebentar. Depois eu tiro. Olha, vai ficar assim. Aí, eu venho com a bainha, olha. E faço o alinhavo aqui. Tá certo? É... Aqui depois eu termino. Deixa eu tirar essas agulhas, senão elas vão enroscar. Aqui eu puxo aqui também. Até aqui é onde que eu já puxei e está dobrado. Esse é um dos... Só um pouco de cuidado. A Regina Coelho, ela é de Belo Horizonte. Boa tarde, Regina. Bem-vinda. Nossa gratidão. Neuza Damião. Neuza Damião. Nisse, passa pra mim o preço do guardanapo e a fralda mais é pra menino. Neuza, você tem o meu WhatsApp, né? Depois nós conversamos lá no WhatsApp, tá bom? Passo sim pra você. Eu tenho elas prontas. Aí, pra você bordar, pra você trabalhar como você achar melhor. Inclusive, eu estou montando algumas com aplicação de... Pra ponto cruz, que é tecido pra ponto cruz. Vamos buscar o Felipe. Mas vamos devagar. Toma cuidado, cuidado pra não tropeçar. Não anda rápido, porque eu não consigo andar rápido. O meu patrão briga comigo, que eu ando muito devagar. Mas pra quem anda depressa, eu vou viver até os 100 anos, viu, Antônia? Vamos bem devagar. A gente vai, volta rapidinho, mas devagar, com cuidado. Beijo no Felipe, Antônia. Antônia vai buscar o Felipe me levando junto. Olha. Percebe? Olha, aqui eu puxei como eu puxei lá, aquele que eu acabei de puxar, tá? Quatro fios. Aqui, nessa trama de fraldas, não dá pra contar quantos fios. Eu pego um bloquinho, tá? Eu pego um bloquinho. Ai, a Nenê Brigatti chegou. Oi, Nenê. Tudo bem? Muito obrigada pelo carinho. Aqui a gente vai pegando o bloquinho. Por quê? Essa fralda, ela tem... Olha, ela é dupla, tá vendo? Então, são dois fios aqui e dois fios aqui. Eu puxo quatro fios. Dois de cada lado. Maria Elisa Carnietto. Boa! Boa mesmo! Eu adoro falar com vocês, meninas. E é um aprendizado que não tem tamanho. A gente fala assim... Você ensina? Não, eu aprendo. Eu não ensino ninguém. Eu passo dicas e aprendo muita coisa. Nisse amei esse bordado. Olha, eu vou deixar depois, meninas. Eu vou procurar onde anda esse meu risco. Eu vou deixar na página e no grupo Bordados da Nisse, do Facebook, tá bom? O risco dessa fralda que eu tô bordando, o infantil. Eu tenho muitos riscos infantis. Tenho bastante, bastante. Sempre pintei muito, né? Roupa pra nenê. Então, eu tenho muitos riscos. Hoje eu estou transformando esse risco da pintura em bordado. Às vezes eu faço ainda algumas pinturas. Mas... Totalmente dedicado. Que estou totalmente voltada hoje pro bordado. Fala, meu gordo. Meu gordo hoje não teve aula. Hoje teve... Ele está de... Descansando de escola. Não sei se precisa disso, mas... Tá bom demais. Olha, outra coisa. Vocês... Vou fazer aí com calma. Vocês... Olha, pega o bloquinho de fio aqui. Tá? Aqui pega bem na pontinha. Não vai pegar muito lá no fundo e como a Nisse está fazendo aqui. É que eu venho depois com o crochê e desaparece. Mas... Eu gosto de pegar e fazer bem delicadinho. Vem aqui. Fica mais bonito. Dina Justino. Boa tarde. Maria de Lourdes Piazza. Boa tarde, Maria de Lourdes. Bem-vinda. Bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, meninas. Meninas, quem ainda não estiver inscrita lá no canal... Eunice Machado no YouTube. Corre lá. Se inscrevam. Eu prometo que logo vou estar fazendo mais vídeos. Sem ser esses que a gente deixa mais coisas lá. Porque não tem dado muito tempo. Mas logo eu dou um jeitinho. Nem que for na madrugada. Fátima Rodrigues. Boa tarde. É lindo esse bordado. Muito obrigada, Fátima. Muito obrigada mesmo. Pra quem ainda não viu, olha... Aqui está da live passada, tá? Olha... Está prontinho. Só está faltando o crochê, tá? Mas eu vou passar ferro e vou postar ele mesmo sem o crochê. Porque senão vai demorar muito pra mim fazer o crochê e até vocês ficarem aguardando. O alfinete não aconselho vocês pôr, viu, gente? Eu pus porque não ia dar tempo de alinhavar e acabei colocando o alfinete. Porque ele enrosca na fralda e puxa fio. E vocês sabem que tecido de fralda, mesmo sendo essa cremer luxo, ela... É muito delicada, né? Porque é material feito pra criança, pra nenê. Então, tem que ser delicado, né? Lilda Santos. Boa tarde. Jô Pereira Loureiro. Boa tarde. Qual é essa linha? Olha, estou trabalhando com a Meada Max Molinê. Eu falo, gente, trabalho com a Circo há muito tempo. Desde que eu me conheço por gente trabalhando, fazendo artesanato. São só 47 anos. E eu trabalho com a Max Molinê. Aqui estou trabalhando com dois fios, tá? Olha, estou com dois fios. Opa, cadê? É tão fininho que a gente até perde ele. Olha, dois fios da Max Molinê. Eu recomendo a Max Molinê. Não estou ganhando nada, não estou fazendo propaganda, mas eu recomendo. Porque eu trabalho há muito tempo nos meus crochês, minhas roupas de crochês, os bicos dos panos. Tudo que eu faço de crochê, eu uso a círculo. E eu super recomendo, porque eu trabalho desde que eu me conheço por gente fazendo crochê. Laura, nesse para bordar a fralda você põe... Não põe nada. Deixa eu mostrar aqui, mostrar o avesso. Gente, pelo amor de Deus. Nada. Olha, diretão. Olha, olha o avesso. Esse aqui é o avesso, tá gente? Eu bordo direto, bordo também com dois fios, tá? Meadas também, dois fios. Olha, aqui está o avesso do meu trabalho. Olha, as florzinhas. E aqui está o direito, olha. Não repuxa, não tem problema nenhum, tá? Tem fraldas também, mas é da Deller, tecido de fraldas da Deller. Eu estou montando com um barrado aqui em tecido, para quem quer... Não tem... Ah, eu não consigo bordar direto nessa fralda. Então, eu estou trabalhando com o tecido clarinho, de acordo com o acabamento aqui. Eu coloco o tecido aqui e bordar direto no tecido, que ele fica mais firme. Eu não uso intertela, viu Laura? Olha, a única coisa, o único tecido que eu coloco um pano embaixo, algum tecido embaixo, um tecido mais fininho, é a chita. Por quê? Porque a chita, ela também é fina assim, mas quando você trabalha a chita, você vai fazer uma almofada, uma eco bag, então não tem problema de você trabalhar ela com o tecido embaixo. E não ter preocupação com os pontos. Bom dia, vamos. Josefa Sampaio, boa tarde. Eca minha, bevisosa, é caminha devisosa. Ah, ela é devisosa Alagoas. Alagoas, beijo, nossa gratidão, pessoal de Alagoas, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo, meninas. Meninos, vocês compartilham aí a live para as amigas verem também, também na próxima estar aqui com a gente, tá? O pessoal fala, nem você não perde, eu falei, não, não peço para o pessoal compartilhar, nossa, que interessante, eu falei, não, nunca falei, compartilha, compartilha com as amigas, vocês compartilhando lá no perfil de vocês, né, os amigos vão ver também, vai ter mais gente nos seguindo, né? E o da Esperandião, Boa tarde, desculpa gente, é que eu não enxergo na tela longe, tá? Aí a gente acaba assim, bananando todinha, é problema de visão mesmo. Se alguém conhece uma tal de tia, então, essa tia faz com que a visão da gente fique enfraquecida. Tia Bete. Ai, Hilda, boa tarde, Hilda, Josefa Sampaio, boa tarde, muito obrigada pelo carinho, meninas, muito obrigada mesmo, eu vou deixar esse risco disponível no grupo e na página Bordados da Nisse no Facebook, tá? E a nossa amiga lá, que agora eu não lembro o nome, que teve problema, não conseguiu fazer a bainha aberta, pode me chamar, viu, meninas? Lá no WhatsApp, a gente faz uma chamadinha de vídeo rapidinho, eu te explico em detalhe o que você vai fazer, tá? Então, você pega o seu trabalho, eu faço um pedacinho aqui, a gente marca e pronto, e a gente resolve esse probleminha. Clair Debrói, boa tarde, sou apaixonada pelo seu trabalho, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada mesmo. A Maria Adelaide é fã, super fã, Maria Adelaide é, né? Ela sempre compartilha, ela tá sempre fazendo isso. Muito obrigada, Maria Adelaide, pelo carinho, muito obrigada mesmo. Estou aqui fazendo uma horinha esperando minha amiga voltar, mas ela não voltou, acho que o Felipe deu trabalho na volta da escola. A Hilda, parabéns, muito obrigada, Hilda. A Vanilda, Vanilda Silva, boa tarde, Vanilda, muito obrigada pelo carinho. Hoje eu só vou passar, como eu desfio, mostrar aqui pra vocês, olha como que vai ficando o direito. Aqui eu vou passar o crochê depois, fica muito bonito, né, pra passar o crochê, o acabamento do crochê, porque olha na sacaria, como quando a gente faz também na sacaria, ele também fica bem, bem na hora de fazer o crochê, ele fica muito bonito, né? É um acabamento diferenciado, então é, isso é bacana demais. Vai esconder um pouquinho a Nisse, a Nisse voltou. Estou de volta, meninas, é a nossa amiga que pediu, será que ela participou hoje? Não lembro o nome, ela vê depois, né, com certeza, porque fica na página, fica no grupo, né, Bordados da Nisse, Bordados da Nisse, e fica no canal também, né, essa live também no canal. Só que eu vejo que tem pessoas que estão indo lá no canal, às vezes pensam que a gente está lá ao vivo. Eu ainda não estou fazendo simultâneo, viu gente? canal e página ainda, mas estou me preparando aqui pra fazer isso acontecer rapidão. Logo, logo vou estar no canal e na página ao mesmo tempo. Por enquanto a gente pega a nossa live daqui e joga lá no canal, deixa lá disponível. Lourdes Santana Mazeto, boa tarde, bem-vinda, muito obrigada, muito obrigada. Olha aí o nosso WhatsApp que a Olga está deixando, né, Olga? Obrigada, viu, Olga? Ô, Lourdes, sempre pode deixar aí o seu contato também, a Lourdes também trabalha, a Lourdes Santana Mazeto, ela é de Marília, também é artesã, ela faz uns trabalhos personalizados também maravilhosos. E deixe o contato, eu falo, meninas, não, por favor, deixe o contato de vocês que nós estamos aqui pra isso, tá? Trocar conhecimentos, eu aprender muito com vocês, tá? E deixar o contato de vocês aí pra que as pessoas encontrem vocês, se acaso precisem de algum trabalho de vocês. A Valda Campos, boa tarde, muito obrigada pelo carinho, Valda, muito obrigada mesmo, muito obrigada mesmo, tá? A gente agradece imensamente o carinho de vocês, muito obrigada. Não se esqueça, menina, nas lives próximas, quem trabalha, qualquer tipo de artesanato ou de trabalho, pode deixar o contato, tá? Ah, eu faço um trabalhinho lá, eu sou autônomo e tenho o meu trabalho, sou ajudante de pedreiro, não tem problema não, pode deixar aí. Nós estamos aqui pra ajudar nesses dias de hoje, principalmente. É um trabalho honesto, é um trabalho correto. Ah, mas eu cato o reciclado, passa pros amigos juntar o reciclado que você vai passar lá e vai catar o reciclado, não vai ficar na rua. E vai seguir o ciclo, né, de você vai ganhar o seu dinheirinho e esse reciclado tem um caminho certo pra ele, não é verdade? Ai, a Maria Juliette, boa tarde, menina, boa tarde, bem-vinda. E nós vamos ficando por aqui, né, meninas, assim, é tão, dá uma dó, né, mas a gente precisa lá, tem, tem gente aqui já batendo na porta, que diz que tá com, esse gordinho quando fica em casa, ele come o dia inteiro, vocês não fazem ideia. Cismou que hoje, no jantar hoje eu quero, é, estrogonofe de frango quadradinho, que é os quadradinhos de frango, ainda exigiu, ainda. Vê se pode. Mas na sexta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui às 4 horas da tarde, que na fazenda faz 4 horas da tarde, às 16 horas, tá? Muito obrigada, um beijo no coração, gratidão. Ai, a Aji Sanches. Muito, muitas graças, 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 muito, gratidão, meninas, e até sexta-feira, se Deus quiser e Deus quer, como sempre. Beijo no coração.